Música Os sintomas do novo coronavírus podem levar até 14 dias após o contato para contaminar. Os primeiros sintomas incluem a perda do paladar e do olfato. Após o corpo reagir com o vírus, aparecem sintomas como febre, maior que 37,8 graus, seguido por tosse e dor de garganta. O corpo lutando contra o vírus leva muitas pessoas a se sentirem cansadas, com dor muscular, nas articulações e na cabeça, e em casos mais graves, com falta de ar. Caso você se sinta doente com sintomas de gripe, procure a rede de atenção à saúde. Evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Caso estiver apenas com outros sintomas, a recomendação é que permaneça em casa, em isolamento. Em São José dos Pinhais, a unidade de atendimento avançado Rui Barbosa tem o objetivo de atender pacientes suspeitos da Covid-19. Caso tenha sintomas, há a possibilidade do atendimento via telemedicina estadual. Caso tenha sintomas e doente com ressalt我知道 e doente com pressione. Caso tenha sintomas, ede Boost. Iscrição ele pytora por innocence e borrota,